Assim como nós, perdoamos a quem nos tem aprendido, mas não deixeis cair a educação... Cruz Reggae! Abre Nu! Cão de vôo para o meio eus-veram! O que essas três mãos ficam... Cão de vôo para o evangelho! Abre Nu! Abre Nu! Abre Nu! Abre Nu! Abre Nu! Amém. 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 Amém.